Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer aqui uma visita no Museu Grão Vasco que é um museu que foi fundado também por Almeida Moreira que é aquele capitão cujo vlog eu já fiz também no Museu Almeida Moreira então foi a mesma pessoa que fundou este museu aqui com obras aí de grandes artistas de renome português inclusive dando atribuição ao nome Grão Vasco ao grande pintor português renascentista que é o Vasco Fernandes ou Grão Vasco então bora lá conhecer o Museu Grão Vasco aqui de Viseu Música 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 Gente, fantásticas as obras que tem nesse museu aqui Para isso que já tem até uns bancos que você pode sentar aqui para você admirar a beleza e a riqueza dessas obras espero que vocês estejam gostando aqui do vlog então que eu estou fazendo no Museu Grão Vasco e realmente compensa, vale a pena você vir visitar aqui com o tempo para que você possa sentar e admirar essa riqueza, essa preciosidade dessas obras Então gente, nesse segundo piso aqui são as obras mesmo de Vasco Fernandes ou Grão Vasco são obras grandes, obras maravilhosas e aqui tem os banquinhos que você pode sentar aqui para admirar então a riqueza dessas obras Música 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 Gente, muitas dessas obras aqui são classificadas como tesouro nacional com aquele São Pedro que nós vimos ali logo na entrada então tem várias obras aqui que é tesouro nacional aqui de Portugal Música 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 Gente, ainda aqui no prédio mesmo do Museu Grão Vasco Você descendo aqui no último piso você sai ali no claustro que é lindo, um local bem gostoso também tem um local que você pode tomar café também tem a biblioteca aqui que você pode vir para ler e também tem essa capela que vocês viram ali nas imagens então vale a pena você tirar uma hora para vir passear aqui quem tiver oportunidade de vir para Viseu ou quem vem para morar aqui não perca de vir conhecer o local Música 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 Gente, então agora também aqui nesse último piso ou no piso inicial você entrando aqui está tendo também uma exposição temporária de Tereza Magalhães que é a exposição Cores da Natureza com esses quadros fantásticos que eu vou filmar agora e nessa exposição também vou finalizar o meu vlog de hoje deixando aqui para vocês o meu grande abraço pedindo aquele like para vocês para fortalecer o canal se vocês gostaram do vídeo se vocês também não são assinantes ainda que se inscrevam no canal para acompanhar aí todos os vlogs que eu faço não só aqui em Viseu, mas em todas as viagens que eu faço eu estou filmando para trazer para o canal também aí nos bate-papos, as informações e as dicas que eu trago no canal se você gostou então, acompanhe aí no próximo vídeo um grande abraço aqui de Viseu até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!